Oi gente, tudo bem? Vamos fazer esse delicioso lanche super prático. Vamos precisar de usar essa miel de água, temperatura ambiente e 15 gramas de granulado de tapioca. É simplesmente isso, gente. Misturamos. Vamos levar no fogo até cozinhar. Essa massa vai ficar hidratada. E o melhor é com 3 ingredientes, a gente faz essa delícia. O ponto é esse, leva menos de 3 minutos. Rapidinho cozinha e vamos colocar junto de 150 gramas de queijo de mussarela ou queijo de sua preferência. Misturamos bem. Esse é o ponto. Vamos precisar de papel filme para facilitar para a gente abrir, tá? Simplesmente isso. Feito isso, a gente vai cortar em pedaços bem fino. Com a ajuda da mão, a gente aperta e vamos levar para fritar a gordura de sua preferência. Pode ser a gordura de porco, tá gente? Eu estou usando a manteiga. Esse é o ponto que eu quero. Se vocês querem mais crocante, vocês deixem essa cor. Se vocês querem um pouquinho mole, deixem menos vermelhinha, tá? Espero que tenha gostado.